Dona Clécia! Você se machucou muito? Você se machucou muito? Sim, então ela tá toda machucada? É o meu genuinho. Vou se abra pra você, gente, pra você. Tá bom. Tá bom. Amor? Tá fazendo por que você choque? Eu vim fazer outro genuinho. Ah, tá bom. Precisa? Tá. Caramba. Ô Sandra. Viga, patrão. A gente trouxe água, não foi? Trouxe sim, trouxe. Precisa dar mais alguma coisa? Não, não precisa não, só água mesmo, tá bom. Tá bom. Rapaz, o serviço tá ficando de primeira, viu? Parabéns. Parabéns, de verdade. Parabéns. Obrigado. Caramba. Você trabalha muito bem, meu irmão. Obrigado, patrão. Ô patrão, queria dizer uma coisa? Não falava não. Eu já mandei pro Pix já, viu? Pode ficar tranquilo, seu dinheiro já tá na sua conta. Tá bom? Tá certo. Ei, meu irmão. Ei. Essa mulher do patrão, não é negócio, viu? Me falar. Essas palavras, mulher do patrão, é doido aí. Eu te deixar pra lá. Tu tá sem risco, rapaz. Eu não percebi ela alisando ali, rapaz. Eu não percebi ela alisando ali, rapaz. Eu não percebi ela, rapaz. Eu não percebi ela, rapaz. Eu não percebi ela pra lá. Eu não percebi ela pra lá. Tu quer perder teu emprego? Tu não percebeu que aquela queda ali foi mentira, não? Meu irmão, a gente veio pra cá pra trabalhar. Não foi pra namorar nem olhar a mulher de patrão, não, meu irmão. Puxa. Puxa. Muito obrigada, hein? É. Tô aqui, tá? Então, amiga. Eles perderam aí de cima. Tá fazendo a obra, menina? Ah. Cai de propósito. Então ele ficou olhando pra minha bunda. Tá dando de doce pra me entregar. Só por ver. Olha a verdade. Tu é doida, hein? Doida por quê? O teu marido disse comigo e tu vai se lascar, vê-se. Tem que salvar o meu mundo. Vai descobrir por quê? Não entregar o meu. Vai descobrir como? Relaxo. Sandro? Eu esqueci minha sandália aqui. Tu só não tá? Sei não, patroa. Tá no quarto, não? Bora ver? Tá escuro, né? Sim. Clécia? Tu tá fazendo o que aqui de baby doll? Ele só faz uma sandália. Faz uma sandália? Então o travesti vinha de short agora de baby doll. Vai tomar se trocar, vai. O que é que tá acontecendo aqui, Sandro? Patrão, pois é. Você se lembra daquele dia que eu disse assim? Patrão, eu quero falar um negócio. Isso não é o dinheiro. Sim, o que foi? Pois é, patrão. Ela fica se ensinando pra mim. Tem que se jogando pra mim, sabe? Como é a história, rapaz? Ela fica se ensinando pra mim. Quer dizer que eu acredito, quer que eu acredite que ela fica se jogando pra cima de mim. Minha esposa. Quer que eu acredite em tu e deixe de acreditar nela. É sério isso. É verdade, patrão. Sandro, eu gosto tanto de você, Sandro. Não faço negócio desse pra mim, não, Sandro. Me dê um voto de confiança que você vai ver que é verdade. Vou falar a verdade. Eu sou o Chico pra vocês. Ei, tô com medo. O que é isso? Amor? O que é isso? Tá vendo, patrão? Eu disse que você ia pegar... Me vim respeitando na minha casa, rapaz. 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 Não faço nada. Você tá bem medido. Cabra safado. Respeita minha mulher, rapaz. Ô, Chico. Respeita minha mulher, viu? Tchau, tchau.